Oi turma, do segundo A e segundo C. Hoje nossa aula será de português. Essa aula que a Anne dividiu em duas partes, certo? Para facilitar o entendimento e não ficar uma aula muito cansativa. Então, na aula de português de hoje, vamos utilizar o caderno de apoio e o nosso livro. Vamos seguir aí. No nosso livro, página 87, aqui eu vou ter uma pequena explicação do que nós vamos ver. É, página 87 do livro, deixe o material organizado. Lembrando que logo cedinho que a Anne já está colocando a ajuda, para que vocês tenham esse material próximo na hora do seu estudo. Então, na página 87 do livro de português, sinais de pontuação, parte 2. Porque na última aula, vimos também alguns sinais, certo? Então, dois pontos usados para avisar que um personagem vai falar ou que vai iniciar uma listagem. Travessão usado no momento em que o personagem começa a falar. Então, quando usamos esses sinais de pontuação juntos, geralmente é encontrado em diálogos, certo? Vamos já iniciar a aula utilizando o livro. Na página 87 do livro de vocês, vocês terão assim, sinais de pontuação, dois pontos e travessão. Agora, vamos estudar outros dois sinais de pontuação. Eles geralmente aparecem juntos em um diálogo. Você sabe o que é um diálogo? Converse com os seus colegas sobre isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso é quando acontece uma conversa entre dois personagens. Então, há um momento de pergunta, há um momento de resposta, há um momento de espera. Devemos esperar a fala do outro personagem. Em seguida, vamos ter aí a imagem do diálogo. Aluno e professor conversam. Professor, pode me dar dicas como escrever diálogos entre personagens? E o professor responde, claro que sim. Vamos lá? A primeira e a terceira frase do diálogo terminam com dois pontos. Os dois pontos podem ser usados para indicar que alguém vai falar. A segunda e a quarta frase do diálogo começa com um traço chamado de travessão. O travessão é usado para marcar a fala de alguém quando acontece um diálogo. Nós vimos que esse sinal também serve para separar assuntos. Quando usamos um texto maior, que não é um diálogo, usamos na margem esquerda um espaço, mas não é o travessão, é o parágrafo, certo? E continuando, vamos lá para o nosso jogo rápido. Leia as situações a seguir e use corretamente os dois pontos e o travessão entre os diálogos, porque aqui nós vamos fazer uma pequena leitura de conversas e usaremos esses sinais de pontuação. Letra A A fala da amiga Travessão Li um poema lindo hoje de manhã Quer o livro emprestado para você ler também? A garota respondeu, dois pontos, claro? Travessão Leirei o poema no final de semana. Então, nós usamos dois pontos no primeiro quadradinho, travessão no segundo, dois pontos no terceiro, travessão no quarto. Página 88 Vamos dar sequência à nossa atividade do jogo rápido. Diz assim, letra B A mãe elogiou a amiga da filha Dois pontos Então, o que ela falou? Travessão Ela é uma boa menina, muito atenciosa e confiável. Letra C A professora recomendou dois pontos. Ela vai falar Travessão para a fala do personagem. Lembre-se de ensinar para um familiar O que aprenderam hoje? Lembre-se de ensinar para um familiar O que aprenderam hoje? Letra D A aluna A aluna A aluna que encontrou Desculpa, gente. A aluna que encontrou diariamente na biblioteca Disse A aluna que encontrou diariamente na biblioteca Disse Dois pontos Travessão Aquele livro é encantador Ela gostou de ler o livro, né? Letra E No momento do intervalo entre as aulas Marina desenhou uma amarelinha no chão E perguntou à turma Dois pontos Ela vai fazer uma pergunta Vai haver a próxima fala do personagem, né? Vamos brincar de amarelinha? Travessão Alguns alunos responderam com alegria Dois pontos Travessão Vamos Letra F Joana falou para os seus alunos Dois pontos Em seguida, a fala de Joana Travessão Somos diferentes e especiais Devemos respeitar uns aos outros E também celebrar as diferenças Ponto Letra G Sara exclamou Então, ela vai falar Dois pontos Travessão Uau! Essa peça de teatro foi maravilhosa Então, utilizamos o ponto E o travessão Entre as conversas dos personagens Entre o diálogo No número dois As frases abaixo estão fora de ordem E o texto não está fazendo sentido Descubra a ordem certa de cada frase E reescreva o texto Então, dentro do... No lilás Aí, ó Vocês vão acompanhar comigo Vai ter uma frase Travessão Um pedaço de bolo Maria perguntou para Lucas Lucas respondeu O que você vai comer? Então, vamos organizar a conversa Fazendo a leitura das frases com calma Vamos organizar Frase 1 Frase 1 Maria perguntou para Lucas Dois pontos Segunda linha Travessão O que você vai comer? O que você vai comer? Próxima Lucas respondeu Lucas respondeu Dois pontos Um pedaço de bolo Ele respondeu Então, uso o travessão Então, a frase... O diálogo organizado ele ficou Maria perguntou para Lucas Dois pontos Travessão O que você vai comer? Lucas respondeu Dois pontos Travessão Travessão Um pedaço de bolo Então, essa foi a atividade dos sinais de pontuação Travessão e dois pontos Que geralmente é utilizado em diálogos Certo? No caderno de apoio Página 32 Vai ter aí a atividade de casa Ó, sinais de pontuação Travessão, dois pontos Primeiro Coloca a pontuação adequada nos espaços abaixo E depois leia Duas pulgas estavam conversando Quando uma perguntou para a outra Amiga, você faria... O que você faria se ganhasse na loteria? Ela respondeu Ela pensou um pouco e respondeu Ah, eu compraria um cachorro só para mim Segundo De acordo com as cenas De acordo com as cenas Escreva as perguntas e responda Não esqueça da pontuação Então, vocês vão observar essas duas cenas aí, ó As crianças indo para a escola E as crianças brincando com os pais Certo? Essa atividade aí é a atividade Segue a agenda do dia Sexta-feira, 15 de maio De 2020 Sinais de pontuação No nosso livro Página 87 E o Para Casa de hoje Apenas a página 32 De português Certo? No nosso caderno de apoio Um beijão Um abraço forte Tem algumas crianças que estão deixando um recadinho para mim na plataforma Que a gente está vendo Até anotei os nomes aqui Bianca, Davi Alves Maria Sofia Mesquita Marina Luisa Carlos Davi Um beijão E Guilherme Henrique Também está visitando a plataforma Gente Podem deixar o recadinho Que no final do dia Tiane sempre está respondendo Tá bom? Um beijo no coração de vocês Hoje eu falei o nome de Kim Eu vi os comentários lá Lá na plataforma Tá bom? Um beijo no coração de vocês Um bom final de semana Aproveitem Esse momento Sem aula Para poder brincar mais um pouquinho E Tiane está muito feliz Com todas as mensagens Que está recebendo Logo, logo isso vai passar Um beijo no coração Tchau